E agora? Ai, um carro para roubar aí Então vem! Eles estão ouvindo mesmo Não rouba não! Só vou devolver o soco que você me deu, tá? Eeeeee Eu vou... Eu juro Me algema aí Meu Deus do céu nada melhor Destravei Vamos lá Traguei, traguei vou andar bem descontraído Opa. Olha lá a boca, velho. Foi o senhor? Quem foi que falou? Ele. Ele. Perdão. Nós tão frio pra carai, velho. Tá o outro microfone pro jogo. Pro jogo tá configurado outro microfone. Na live tá configurado bom, rapaziada. Trabalhador não tem nenhum. Não tem nenhum trabalhador aqui essas horas. Fodão. Vamos, vamos na sala da, na sala do quebra-cabeça. Vem cá. Já ganhei 10 real. O mundo tá girando, hein. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Ae, caralho, vindo tão já. Ae, caralho. Agora vai preso. A última agora é pra acabar. A palavra, vagabundo. Calma aí. Pra onde? Deixa eu pôr o treco aqui. A última. Perdeu. Eu vou ganhar o carro. Eu vou ganhar o carro. Ele vai ficar pistola. Ele vai ficar pistola. O que que eles tão falando? Eu queria saber o que eles tão falando agora, mano. Eu queria saber o que eles tão falando, mano. Atraviza na fila do Paulinho, caralho. Você tem que salvar a vida do cara, ele ganhou um carro. Qual é isso? Você ganhou um carro, cara. Você ganhou um carro, mano. E ganhou uma vida extra aí, pelo jeito. Você ganhou um carro, mano. Caralho, ele ganhou um carro. Caralho. inequality. Qual é isso? Caralho, tu ganhou um carro e uma paulada, quanto cê gostou mais? Ganhei? Ganhou um carro, juro por deus Why? Vou até tentar rodar também Eu acho que isso é um segredo, velho Deixa eu tentar também, pelo amor de deus Vai lá, vai, 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 vai Dá uma paulada nele Tu ganhou carro, mano? Cara, eu vou passar essa paulada aí, velho Não, não, não O que? Oh, Naruna Com o pé na porta chegando, passando a visão Naruna É a tropa do CD, a que tem disposição É a mão prega, caralho Porque a missão dada é missão cumprida Naruna Tô com...